Olha só, nós vamos mostrar pra você agora alguns vídeos que caíram nas redes sociais, estão circulando nas redes sociais, nós recebemos e vamos falar pra você agora. Veja só, esse veículo, um veículo de luxo, aí a Zona Leste, Avenida Américo Castelo Branco, ele trafega em alta velocidade, especialmente nos finais de semana e durante a madrugada. Aliás, em altíssima velocidade, né? Arrancada na Ferrari, né? Então, tem toda a potência e motor pra isso. A gente vê a movimentação aí, os curiosos observam, fazem vídeos, afinal de contas é um carrão mesmo, bonito de olhar. E o motor vai fazendo muito barulho. Nós então vamos agora acionar a repórter Gorete Santos, pra saber inclusive que medidas podem ser adotadas e também o alerta que deve ser feito para os excessos, especialmente durante a madrugada. Vamos conversar com a Gorete Santos ao vivo. Ela está lá no local onde acontecem, ou aconteceram, esses flagrantes que nós mostramos pra você. Olá, Gorete, um bom dia pra você. Bom dia, Nádia. A você e a todos que acompanham o Notícias da Manhã. Exatamente, foi aqui no cruzamento da Homero Castelo Branco com a Areia Leão na Zona Leste da capital. A gente viu aí nos vídeos, né? Muita gente admirando a arrancada desse carro, né? Um carro de alta potência. E a gente está aqui com duas autoridades no trânsito pra tentar entender melhor se houve algum tipo de infração nesse caso e também sobre o monitoramento que é feito durante a madrugada em relação ao trânsito. Tanto com o coronel Jaime Oliveira, ele que é o diretor de operação e fiscalização da S-Trans e também o comandante da CI Petran, o major Irã Moura. A gente conversa, então, começa pelo coronel Jaime, trazendo, então, coronel, o senhor observou, então, os vídeos. A gente queria saber, primeiro, ele cometeu algum tipo de infração de trânsito? Bom dia. Na verdade, quem detém um veículo desse, como a Ferrari, tem um certo poder inquisitivo elevado, né? Esse carro, a notícia que nós temos é que ele é do estado do Pernambuco, veio pra Teresina embarcado em uma segunda, desembarcou aqui em Teresina. E nesse ponto aqui do cruzamento da senadora Elião com a Homero Castelo Branco, ele haveria feito uma arrancada, ainda não brusca, né? Pelas imagens que a gente viu. A nossa sinalização semafórica da cidade de Teresina, muitos dos nossos faróis, eles já detectam essa situação de caso dele aqui. A única informação foi parar o veículo sobre a faixa de pedestre, que é passível de uma penalidade de multa, né? E neste sinal aqui, coincidentemente, é um dos que não tem ainda a Câmara que flagra essa situação e já dispararia e seria lavrado pela S-Trans uma multa pra ele parar o veículo sobre a faixa de pedestre. No mais, não houve nenhuma outra irregularidade. Nós sabemos, não só aqui no Piauí como em qualquer lugar do Brasil, a pessoa que anda num veículo desse aí quer ostentar, né? Poder e, às vezes, faz esse tipo de procedimento que, em certas oportunidades, vai em desarmonia com o Código de Trânsito Brasileiro. Então, como eu disse, qualquer agente de trânsito nosso que esteja na rua e perceba, qualquer veículo automotor, não é uma Ferrari, nem um Fusca, nem qualquer veículo automotor que circula na via pública e cometer qualquer tipo de infração, ele será penalizado com a penalidade de multa e a medida administrativa que for necessária. No caso aqui, esse PES, eu repito, a única penalidade dele foi porque nasce na ação semafórica, uma parte dianteira do veículo que estava sobre a faixa de pedestre. Algumas pessoas questionaram o fato do reboque, né? O reboque se posiciona no sentido correto e o carro, para descer, inicialmente, ele pega a contramão, né? Nesse caso, o procedimento foi correto? Sim, porque a prancha aqui não deveria estar na contramão de direção, né? A prancha deveria estar, sim, no sentido do fluxo que aconteceu e o veículo, como ele foi embarcar na posição de ré, né? Ou seja, inversa a posição da prancha, não teria uma outra forma, fisicamente falando, que não saísse na situação que ela saiu. Por este motivo, ela teve que descer da prancha e trafegar poucos metros nessa situação de contramão para poder acessar o sentido da direção que ela seguiria. Muito obrigada, então, Coronel Jaime Oliveira. A gente está também com o Major Iram Moura. A gente tem uma pergunta do estúdio, pois não, Nádia? Porque o Coronel Jaime aí falou, Gorete, que ele não cometeu nenhuma infração. Eu trafego na Homero Castelo Branco todo dia. Quem trafega por aí sabe que o limite máximo de velocidade nessa via é de 50 km por hora. Então, eu imagino pelas imagens, eu tenho praticamente certeza que o rapaz não estava a menos de 50 km, né? A Nádia questiona em relação à velocidade, que ela diz que aqui na via, ela sempre passa todos os dias, é de 50 km por hora. E as imagens indicariam uma velocidade superior a essa, Coronel Jaime? Na verdade, a velocidade de cada via, quando nós não estamos com um equipamento fixo, no caso aqui, uma barreira eletrônica para detectar, infelizmente não tem como ele ser penalizado. Ou então, um equipamento portátil ou estático, né? Porque no caso aqui, nessa avenida, nós não temos nenhuma barreira eletrônica na Homero Castelo Branco. Para que ele fosse punido com o excesso de velocidade dessa via aqui, que o pé emitido é só 50 km, é necessário que nós estivéssemos nesse ponto aqui, na Avenida Homero Castelo Branco, repito, ou uma barreira eletrônica, ou no momento em que ele passou, nós estivéssemos fazendo uma escasação eletrônica com um radar portátil, né? Que é o que nós usamos na mão, ou um estático, que é aquele que é colocado no tripé. Nesse caso, inclusive, desse monitoramento que é feito, eu converso então com o Major Irã, que tem participado também de muitas ações no trânsito, seja durante o dia, seja durante a madrugada, esse monitoramento conjunto. A gente observa, inclusive, no vídeo, em um desses vídeos, uma abordagem de uma viatura da Polícia Militar. Algum tipo de crime de trânsito, algum flagrante irregular foi constatado por vocês naquele momento, Coronel? Major. Bom dia. Observa-se aí nas imagens que foi feita a abordagem quando o veículo estava parado, né? E, consequentemente, como não se viu nenhum crime sendo cometido naquele momento, a abordagem continuou e nós fizemos um levantamento, inclusive, da placa do veículo, uma Ferrari de cor vermelha, licenciada no estado de Pernambuco, na cidade de Recife, todo em dia, todo licenciado, não tem multas. Então, eu acredito que essas pessoas que estavam aqui na hora do desembarque, mas por curiosidade, até mesmo por causa do veículo, que é de um potencial grande, principalmente de velocidade, mas em todas as imagens que observou, como o Coronel Jaime foi bem explícito aqui, o reboque estava na posição normal, o veículo foi colocado de uma forma que, na hora da descida, ele teria que sair na contramão, mas ele não fez nenhum percurso na contramão, ele automaticamente procurou posicionar seu veículo de uma forma correta nas normas gerais de trânsito. Então, as imagens mostram que, simplesmente, o cidadão comprou um veículo de maior potência e quis fazer uso do veículo na avenida. Quanto à arrancada brusca, observa-se que ele simplesmente saiu com o seu veículo e, para configurar a alta velocidade, teria que ter um aparelho, um medidor instantâneo de velocidade e, automaticamente, aferido pelo Inmetro para configurar essa infração de trânsito. Muito obrigada, então, a ambos, tanto ao Major Iramoura, como também ao Coronel Jaime Oliveira, pelas informações. Nádia? Obrigada.